Bom galera, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje, hoje não, na realidade no dia 15 do 2, está aí uma grande update no CS2, só que ninguém está comentando nada, mas é o seguinte galera, até entrar aqui no jogo, falaram eles que fizeram uma atualização de FPS, uma atualização que aumenta o FPS do CS2, eu posso estar enganado, mas eu estou com nada mais da menos 300 e poucos FPS, o jogo está muito mais fluido, e eles fizeram várias atualizações, que eu já até li as notas da atualização, já sei tudo o que eles fizeram, e vou mais ou menos resumir para vocês tudo o que eles fizeram aqui. Estou desconfiado de algumas coisas aqui, principalmente o jogo está muito mais liso, consigo sentir essa parada aqui, não sei se é por causa do que eles tiraram, é, pode ser sim também o que eles tiraram, vou comentar tudo com vocês, está bom o que eu estou pensando aqui, mas eu estou tendo só a minha primeira visão aqui para me explicar para vocês se realmente é isso que eu estou falando, mas está muito cabuloso. Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim, o canal DMX com parceria do K-Drop está sorteando duas facas, aqui na descrição você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio, são as últimas vagas, clique e participe, não esquece, lembrando quanto mais você deposita, mais chance você tem, e jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo, bom, então boa sorte a ti. Bom rapaziada, como eu falei para vocês, a Valve e o CS2 precisam sim estar melhorando cada dia mais o jogo, cada dia que passa, como eu já falei para vocês, a Valve está trabalhando nisso, tá bom? para desenvolver, para melhorar o jogo. Bom, para quem não sabe, recentemente, mais preciso, ontem, eu postei um vídeo aqui no canal de como aumentar o seu FPS do seu CS2, e mano, eu vou até ler um comentário. Rotina radical, vamos lá, estudo do vídeo, antes meu CS2 estava rodando com 40 a 60 FPS, às vezes 70, mas oscilava muito e a imagem era meio picada. Fiz o processo e agora ele roda com o gráfico mais liso, sem pique, FPS mantendo 70, 80, 90, até sem bater. Fiquei felizão, mas detalhe, igual ele falou, preciso de alguma das configurações depois, depois que você configurar, aí sim, rodou liso. Bom, vamos lá, deixa eu explicar para vocês, eu fiz esse vídeo, só que eu não queria fazer um vídeo muito extenso, tá bom? Mas eu vou postar para vocês hoje ou amanhã, creio que vai ser amanhã, porque o vídeo está dando muito trabalho, eu estou olhando literalmente todas as melhores configurações. Depois que você assistir esse vídeo de update aqui, recomendo que você veja esse vídeo de como aumentar o FPS, porque eu liberei uma pasta extremamente épica, mano, uma pasta que, mano, o YouTube até deu uma retenção um pouco a mais. Bom, como eu já falei para vocês, o CS2 precisa sim atualizar, tem muitas coisas que ele realmente precisa atualizar, e essa atualização aqui me está tirando cabeça, galera. Eu posso estar enganado, posso estar ficando doido, mas eu sinto que ele está aumentando o FPS no CS2. Esses comandos, mano, as novas atualizações aumentaram de certa forma o negócio. Vamos lá. Correção nas animações ao subir escada. Galera, pode parecer mentira, mas qualquer coisinha que os caras faz, ajuda sim na melhoria. Por exemplo, às vezes o cara subiu, o CT, subir a escada tudo errado. Pode sim que aquilo ali estava pesando a movimentação, como uma coisa que eu vou falar para vocês, que eu acho que bateu mais na trave ainda. Aqui teve algumas atualizações no jogo, mas é só comandos mais, sabe, bobeira. Teve um comando de modificar o tempo do servidor, às vezes quando você criar um servidor, não tinha um comando mais próprio para isso, somente o servidor infinito, né? Não sei se você está ligado. Mas agora tem um comando que você pode definir o tempo certinho, tá bom? Eu quero chegar na parte que aumenta o FPS. Suavidade de animação do VMOD aprimorada quando as taxas de quadro do cliente foram baixas ou estáveis. Vamos lá. Agora que chegou no ponto que eu queria, irmão. Dá uma observada, rapaziada. Como é que está o VMOD desse jogo? Você está conseguindo o que está fazendo? Minha cadeira está com o parafusamento, ele está fazendo barulho aí. Está vendo? Não está diferente. Olha aqui. Ele não está mexendo muito, mano. Não está mexendo muito, está vendo? Olha só, velho. Olha só. Mano. Mano. Está muito melhor, rapaziada. Não está aquela coisa muito gritante, velho. Não está a coisa gritante, velho. Sendo bem sincero com vocês, está muito... Olha, mano. Minha movimentação vai melhorar mil vezes, velho. Ó. Não. Sério mesmo, mano. Sério, sério. Ficou muito bom, tá? Ficou muito bom. É claro que tem a coisa que a gente precisa ter, né? Que é a mão esquerda. A gente está pedindo muito o CS2. E também a gente também quer o CL Bob. Isso aqui está parecendo um pouco, um pouco, bem pouco com o CL Bob, mas já ajudou bastante, mano. Já ajudou bastante, velho. Agora só está faltando a mão esquerda no CS2, mano. Essa é a realidade. Aqui, lançaram uma opção também para você ver o diagnóstico de desempenho. Tudo pode ser configurado no menu. Porra, telemetria. Apareceu aqui, ó. Exibir tempo e taxa de quadros. Sempre. Deixa eu ver. Como é que está funcionando essa brincadeira aqui. Será que é o novo net gráfico, mano? E meado o alerta dos pacotes. Exibir pacotes perdidos e fora de ordem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, mano. Que legal, velho. O novo net gráfico, mano. Que chique, velho. Isso eu não tinha visto, não. Eu já... Mano, sabe o que é mais engraçado? Que eu fiquei pensando assim. Mais para baixo vai ter uma opção que fala que tem o jeito de mostrar o FPS correto, velho. Caraca, irmão. Tá bom. Olha só, rapaziada. Agora vocês estão vendo a realidade do que eu queria passar para vocês. Mano, meu FPS não bati nem 200. Depois que eu fiz aquele vídeo de aumentar o FPS, olha como é que meu FPS está mais... O jogo está mais liso. Porque eu fiz diversas configurações que era extremamente importante, mano. Após a atualização do CS3. Ah, mano. Agora eu fiquei feliz. A volta do net gráfico, mano. Nossa, agora eu fiquei... Ótimo. Ótimo saber isso, velho. Ótimo. Ó, várias melhorias no desempenho. Corrigido o problema de desempenho na mira do atirador. Corrigido o bug de animação no grupo de habilidades no final da partida. Isso aqui, galera, de certa forma, são os três comandos muito importantes para essa update, mano. Porque essa update é o seguinte, velho. São coisas necessárias, tá ligado? Eu não vou nem comentar muito sobre, tipo, em questão dos mapas, porque não tem interesse, né? O interesse aqui do vídeo de hoje é mostrar para vocês o que que fez de aumento no FPS. Mano, combando o vídeo de FPS, combando essa update nova, combando tudo... Tudo que vocês viram até agora em questão de quesito FPS, mano, dá para jogar CS2 agora bem melhor, tá? Está aumentando o FPS do jogo. É, galera. É isso aí, mano. Bom, net gráfico novo, várias melhorias no desempenho, mapas corrigidos. Está aí, mano. O FPS de volta ao jogo, tá bom? Dá para ver a taxa de MS que a gente está no momento. 5.7. Olha lá, mano. Que legal, velho. Papo 10, galera. Gostei demais, tá bom? Dá para você configurar o tamanho pelo jeito, tá? Legal demais! Nossa, gostei, viu? Bom, galera, eu vou finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Valeu. Até a próxima. Fui.